Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Desesperadamente Eu sei que vou te amar E em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Por toda a minha vida eu vou te amar O que essa tua ausência me causou E eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E cada despedida Por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar